Quem souber, canta. Eu tô começando a divulgar essa música agora. Vamos lá! Se liga, hein? Gostosinho, hein? Alô, Santa Catarina, Paraná. Rio Grande do Sul. Tamo junto. Vem que vem. Esse é o Malha Funk. Por moleque, sondengas. Vem pra cá, tchuchu, carina. Por moleque, sondengas. Vou virar de latim. Levante a perninha. Descendo e subindo. Tô perdendo a linha. Vou virar de latim. Levante a perninha. Descendo e subindo. Mas esse é o Malha Funk. Malha Funk. Por moleque, sondengas. Vem pra cá, tchuchu, carina. Por moleque, sondengas. Vou virar de latim. Levante a perninha. Descendo e subindo. Tô perdendo a linha. Vou virar de latim. Levante a perninha. Descendo e subindo. Eu fico danado. Quando eu vejo o rei orado. Essa mina é o milagrado. É limpio no fogo rosal. Desenhando é louca. Faz carinha de sapato. Essa mina. E tá aí deixando o dedão. Esse é o Malha Funk. Mas esse é o Malha Funk. Malha Funk. Os moleques, sondengas. Vem pra cá, tchuchu, carina. Os moleques, sondengas. Vem pra cá, tchuchu, carina. 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 Mas esse é o Malha Funk. Malha Funk. Os moleques, sondengas. Vem pra cá, tchuchu, carina. Vem, vem. Os moleques, sondengas. Vou virar de latim. Levante a perninha. Descendo e subindo. Tô perdendo o alhinho. Vou virar de latim. Levante a perninha. Descendo e subindo. Na hora do Rally Rock Não existe preconceito Vem pra cá, tchuchu, carina. Que eu vou fazer do teu jeito. Na hora do Rally Rock Não existe preconceito Vem, 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 vem. É o Malha Funk. Esse é o Malha Funk. É isso, meu cumpade.